Bom dia, meninas! Hoje é dia 4 de julho, eu tô aqui no hotel, agora são 9 horas da manhã Daqui a pouco eu tenho ido pro Outlet Premium da Internacional, tô esperando o meu pai terminar pra gente poder sair Mas, tipo assim, abre 10 horas lá se não me der, então tá tranquilo E aí, ontem eu falei pra vocês que ia lavar o cabelo à noite e tal Eu pretendi lavar o cabelo à noite pra hoje de manhã, tipo assim, por mais que acordar amassado Daí eu falei assim, não, amanhã eu conserto com a chapinha Só que eu não me toquei que a minha chapinha é entrada diferente daqui dos Estados Unidos E eu não tenho nenhum adaptador, sabe? Daí não deu, e as minhas pontas tão, tipo assim, feias, entendeu? Mas, é um jeito, vou ter que andar assim, né? Hoje não, o resto da viagem, porque a chapinha não vai funcionar mesmo E... enfim Oi, amores! Eu tô meio sumida porque eu estou no Premium Outlet E tem muita coisa pra me comprar, não vai dar tempo, eu tô, tipo assim, correndo de loja em loja Já comprei a maioria das coisas que eu queria, só que eu tô querendo mais blusinha, coisa assim, afinal E... Daí eu vou tentar mostrar pra vocês que tá bem solto, esperando o meu pai que foi guardar as coisas no carro As sacolas e tal, porque a gente não tava aguentando carregar A gente vai almoçar agora, duas horas da tarde E eu não tô aguentando de sol E enfim, depois vocês vão ver vídeo de comprinhas das coisas que eu comprei, que são bem legais Oi, amores! Eu acho que agora já é, tipo, umas 4, 5 horas Eu tô indo embora do Outlet Premium e, gente, eu tô muito mal É... eu não tô aguentando o meu pé, tá muito ruim É... porque... Eu tinha um problema, na verdade eu tenho ainda Eu pisava muito errado, daí eu fui no médico, fiz a palmilha durante um tempo Parei de usar a palmilha porque a gente tava pisando certo E agora voltou E aí eu sinto muita dor, tô sentindo muita dor Não tô conseguindo andar direito, tô, tipo, andando na ponta dos pés Porque o meu calcanhar, ele fica batendo, parece que o osso, me dá choque, entendeu? Daí, enfim Agora eu vou pro carro e eu quero passar na Perfumeland Porque eu preciso... Eu... lá disseram que vende o meu esteto, gente Eu comprei tanta coisa que eu tô totalmente pobre Totalmente pobre Vocês vão ver vídeo de comprinhas Oi, amores! Nós estamos aqui com o Batman Elas estão felizes porque elas compraram o Playstation dela Eu comprei o meu esteto Daqui a pouco lança Assassin's Creed Syndicate As famílias não gostam de saber essas coisas, enfim Eu já comprei meus teto E a gente fez muitas compras Estamos indo pra casa Essas coisas não couberam lá atrás, então tá aqui E aí eu vou fazer vídeo de comprinhas pra eu chegar em casa Aqui talvez eu filme pra vocês as sacolas Pra vocês verem que sacolas é Mas enfim Beijos Olha, minas, um monte de sacola, milhões aqui Vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês Mas só pra vocês ficarem curiosos do que eu comprei Aqui não é tudo só meu Mas tipo assim Boa parte das coisas dessas sacolas são minhas Outras da minha mãe, enfim A minha irmã tá aqui adorando o Playstation dela As duas compraram pra elas Então são amores, mas enfim Mas é isso, vão ter vídeo de comprinhas Mostro depois pra vocês Oi meninas, deixa eu botar aqui Eu voltei aqui pro Outlet Uma calça ficou, duas calças na verdade ficaram pequenas no meu pai A gente veio trocar E eu vou comprar docis Porque tem uma bebida aqui que eu comprei Que é a minha preferida Que eu compro no Japão É a bebida de infância do Japão, entendeu? E eu contei aqui pra comprar Daí eu vou comprar que tem uma loja de doces aqui E é tipo a melhor bebida do mundo É uma soda muito boa Que eu tomava quando eu era criança no Japão Então, eu vou comprar Tô aqui entrando na Calvin Klein agora Eu já tô usando a minha bolsa nova que eu comprei aqui Então, enfim Depois eu mostro pra vocês, tchau Acabei de sair daqui Calvin Klein Eu fui ali na Tomi, ó E fui olhar um tênis pra dar tênis pro meu pai Pro meu pai, quer dizer Só que É... Não tinha medo do que eu queria no tênis dele E depois eu encontrei um outro Só que não era o que eu queria Enfim, ficou uma confusão E ficou, daí eu falei A gente dá depois pra ele outro dia Encontrar, enfim Agora a gente tem na loja de doces Porque daqui a pouco tá fechando já Já, tipo, quase 10 horas da noite E fecha 10 horas A gente tem na loja de doces Que eu vou comprar o... Refrigerante que eu amo E muitos doces Então eu mostro pra vocês depois Beijinhos Tchau, tchau Oi Eu acabei de sair daquela loja Ali, ó Ali, ó Eu comprei os meus doces E eu comprei o meu refrigerante Que eu amo De criança de infância Japonês Eu comprei dois Porque, tipo assim É meio caro as coisas aí Daí, tipo assim Tava um refrigerante Bem pequenininho Tava tipo 4 dólares Então numa barata Sai uns 12 reais E eu ia comprar kitkat de morão Que eu amo Amo de paixão Mas tava, tipo assim Um pacotinho de kitkat Que vem, tipo, sei lá Uns 7 kitkat 12 kitkats por aí Enfim, tava por 8 dólares Então ia sair, tipo, muito caro Aí ia ter uns 24 reais Por aí Aí eu não comprei Daí eu comprei presente Para os meus primos Muito legais Só que eu não vou falar aqui Porque eles vão ver o vídeo Então é segredo para eles Meus primos Pequenos Tá ficando escuro Porque eu tô em estacionamento E eu comprei Umas coisinhas Na verdade Minhas irmãs compraram Presentes para as amigas E tal De doce E eu comprei O Jelly Belly Então provavelmente Vou fazer dois vídeos Fazer aquele com feijões Do Harry Potter Que é aquele de ruim E bom também E esse do Jelly Belly Que também é ruim e bom Daí eu vou fazer Não sei como Mas vou fazer dois Diferentes do mesmo tema Se vocês gostarem Então é isso Vou sempre jantar agora Saindo daqui Porque já é 10 horas Tá fechando tudo Oi amores Eu acabei Eu acabei de comer Eu comi aqui ó Deixa eu ver Ali ó Taco Bell Comi taco É o meu tipo assim Gostei mais ou menos Minha família gosta bastante Eu enjoei um pouco Porque o meu peguei Era de Doritos E eu não gosto de Doritos Então eu enjoei logo rápido Mas é gostosinho gente E é bem barato É tipo muito barato Se você quer lugar barato Para comer que rolando Vem aqui Porque tipo assim Um taco é um dólar e pouco Então é tipo muito barato A minha mãe Você tá bem ali Cadê? Mãe mãe Cadê você? Ali ó E ela tava ali Porque ela tava usando a internet Ela é muito viciada Né mãe Que você é viciada? Tá usando a internet? Queria ver minhas curtidas Agora eu vou Agora eu vou Porque eu tô com um banho Porque tipo tá muito tarde A gente devorou muito tempo No trânsito Tipo eu saí de lá Era umas Tipo 11h40 E era 11h40 Eu cheguei aqui Já tipo Mas deve ser de lá 10h40 Eu cheguei aqui tipo 11h não sei quanto Tipo bem tarde Tipo 11h30 Mais ou menos Tipo assim Eu não sei por que Tava trânsito E aí eu dormi no carro Eu vim no carro dormindo Tipo capotei no carro Enfim E daí eu tô tipo Muito cansada Só vou tomar um banho Olha o meu olho E tipo assim Vou cair na cama Porque eu tô com muito sono Foi um dia muito cansativo Eu andei muito Tô com muita dor no pé Eu falei pra vocês Que eu tenho problema Então eu vou dormir Minha mãe mandou até dormir De quantas pernas Pro alto sabe Com o tabiceiro de baixo Porque eu tenho É muito Dói muito minha perna O meu pé na verdade E o meu joelho Eu também tenho problema no joelho Porque Eu fazia balé Vocês não sabem Acho que vocês não sabem Mas eu fiz muitos anos de balé Quando criança Muitos anos mesmo Eu fiz uns 10 anos de balé Eu fiz por aí E aí Na época eu estava Num lugar e tal E uma professora colocou Virou se partilha de ponta Mas ela me colocou Tipo assim Muito novinha O meu joelho ainda não estava formado Eu daí tive problema no joelho e tal E aí eu sinto muita dor no joelho Ficar em pé e tal Dói muito Daí enfim Eu vou até Nesse mês ainda de julho Eu vou no Paraná Pro casamento da minha tia e tal Meus parentes moram lá Vou passar alguns dias Eu vou voltar no meu médico Que eu ia antes Que cuidava dessa parte do joelho E do meu Minha pisada errada Daí eu tenho que voltar com ele Pra ver o que eu faço Eu vou ter que voltar Usar Aquela palmilha É muito ruim Porque tipo assim Isso dá com tênis Às vezes com sapatilha Então vai ser bem limitado Mas eu não vou usar todo dia Eu vou tentar Tipo às vezes Não sei Sempre gravo aqui pra vocês Porque tipo Aqui é a melhor iluminação Do apartamento Agora que eu lembrei Eu tenho que gravar um vídeo Antes de ir embora O desafio Espero que dê gente Porque tipo assim Amanhã Meu último dia aqui Praticamente Amanhã é domingo Porque segunda Eu fico até tipo 11 horas da manhã Aqui então Não conta Então eu tenho que gravar um vídeo Eu tinha esquecido Então tá bem puxado E amanhã eu vou pro parque Não sei Eu tô morta Então eu vou dormir Porque tipo assim Eu abri 8 horas do parque E eu quero estar 8 horas lá Porque meu pai comprou Que é a Ticket Expresso Acho que é isso Enfim Que tu não precisa inventar Aquela fila enorme Sabe Ele só comprou Porque a gente foi no outro dia No dia amanhã não E o dia amanhã Tipo assim Melhor Enfim Que amanhã É o Universal O que eu tinha É o Universal Studios Amanhã é o Universal Island of Adventure Acho que é assim É isso não Eu acho Enfim Não sei Não sou muito ligada A esse negócio de nomes Mas acho que é Enfim Vou dormir Porque eu tô muito cansada Vou tomar um banho Tipo assim Entrar no jogueiro Tipo tomar um banho Relaxar E dormir E minha cama Tá tipo assim Muitas compras Vou jogar aqui Numa gaveta Enfim Amanhã eu arrumo Até isso Beijos E tchau tchau